Quando acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei no seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Cheguei a ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se abraçar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados nos desejos Na doação total Perdidos nas loucuras desses beijos Sabia, Diego Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca Minha solitão Por ela Pra valer o meu viver A minha solitão Por ela Pra valer o meu viver Aô, modo apaixonado Fala, galerinha Gostaram desse vídeo? Então não esquece De deixar o seu gostei aqui embaixo E se inscrever no nosso canal Pra não perder nenhum O nosso vídeo O canal do Diego Tá aqui também Tá na descrição E tem vídeo novinho No canal dele também Então acessa, acessa, acessa Aqui na descrição Valeu Seja que lá, gente Compartilha Essa moral pra nós Sim Amém.